O título deste vídeo é a importância das aves para a natureza. No caso, eu vou estar falando mais especificamente de galinhas, galos. As galinhas são aves, onívoras, botam ovos. E a importância delas na natureza, além de oferecer os ovos e as aves também a carne para nós, quando vivos, eles reciclam restos de comida, resíduos orgânicos do quintal, evitando que esses resíduos vá parar em lixões ou aterros. E também, eu vou falar especificamente de onde eu moro, nesse residencial onde eu moro, com base em reuniões, foi solicitado que colocasse galinha de Angola e também foi colocado as galinhas, devido a muito escorpião que tem nessa área aqui. E agora parou de ter essa questão do escorpião. A diferença da galinha de Angola para as galinhas normais e os galos é que, no caso, os galos, a galinha, eles vão dormir cedo e também acordam cedo. Já a galinha de Angola pode ficar até mais tarde nessa questão aí de dar procura, né? Se encontrar escorpião, essa questão aí. Mas, nesse sentido, eles são positivos. Agora, eu vou contar especificamente. Hoje, eu achei incrível que eu estava vendo a galinha com os pintinhos ali, ó, conforme eu vou mostrar o vídeo para vocês. E o cantar do galo, eu falei, vou gravar porque eu estou vendo ali o cantar do galo, né? Então, eu vou gravar. Olha que lindo. Bem em pleno dia aqui onde eu moro, no terreno vazio, estavam as pombas junto com a galinha e os pintinhos. Inclusive, eu dou comida para eles, né? Só que eu não sabia que esse galo que estava cantando, ele ia ser pego e levado embora, né? Os homens veio com aquela coisa de catar borboleta lá e acabou. Em seguida, essa gravação minha, ele veio e pegou os galos, né? E levou embora. E aí, eu fiquei até triste, né? Porque o cantar do galo, ele alegra a gente aqui no residencial. Mas, hoje em dia, esse galo aí que estava cantando, né? Mas, hoje em dia, o pessoal está bastante intolerante, né? Eu observo que... Há muitos hoje, incomoda até o cantar do galo. Eu não sei se isso é normal no ser humano, né? Mas, alguns, acabou que as galinhas estão incomodando. Por que cisca? Por que isso? Por que aquilo? Né? E aí, eles acabam levando embora, né? E eu falei, achei até incrível. Geralmente, não faço a gravação hoje. Pelo cantar do galo, eu falei, vou fazer a gravação. E, no final, houve essa questão aí de levar embora, né? Então, falando sobre a importância. Olha o cantar dos passarinhos em pleno dia. Essas árvores todas fui eu que plantei aqui. E, hoje, eu já estou colhendo os frutos, né? Tendo esse... As aves por perto, né? Muitas aves diferentes, né? Desde João de Barro, Tucano, Coruja. Algumas que eu não sei o nome, né? Direito. E elas estão por perto aí, ok? Este galo branco também, que vocês veem aqui, foi um galo também que, desde pintinho, eu tratei ele aí, né? Mas, depois, eles resolveram também levar embora. E assim é a vida, né? A gente tem que se adaptar, não é? Mas, esses animais, o que eu quero trabalhar nesse vídeo, é a questão da importância das aves para a natureza. Vejam, aqui mesmo, no nosso espaço. Pessoas foram picadas por escorpião. Tinha escorpião andando próximo a registro de água. Em vários locais, encontrava-se escorpião. Essas aves acabaram com os escorpiões. Ia ser um valor bem alto a pagar, se não fosse colocar as aves, a pessoa que ia colocar veneno, sei lá o que ia colocar aí para poder, cobrou um valor bem alto. E essas aves que a gente alimenta sequer, no caso, eu alimento porque eu gosto. Mas, elas mesmas acabam se virando, né? Não dá gasto nenhum. E, além disso, são tão necessárias à natureza, tá? Então, eu, enquanto educadora, eu quero frisar essa questão. A importância das aves na natureza, ok? Até nosso próximo encontro!